E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, mais um pós-jogo, né? Vamos começar hoje aqui dando risada porque o Palmeiras ganhou a segunda vitória consecutiva, não no Brasileiro, mas ganhamos aí no meio da semana de goleada na Libertadores. Bom, vamos analisar esse jogo de hoje do Palmeiras então. Eu queria pedir o apoio de vocês aqui com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí que eu sempre estou trazendo informações do Palmeiras para vocês, belezinha? Então vamos falar sobre o primeiro tempo, o segundo, assistam e depois deixem a opinião de vocês aqui que é sempre muito importante. Bom, gente, nós conseguimos, né, oito gols em dois jogos e não tomamos nenhum. Eu acho que essa é a parte melhor porque o Palmeiras vinha tomando muitos gols, muitos erros e eu acho que essa é para mim a parte mais positiva de não tomar gols. E o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável, eu acho que o segundo tempo foi melhor, até porque no segundo tempo saíram dois gols. No primeiro tempo eu não estava gostando muito, acho que logo no comecinho teve uma, se eu não me engano, teve uma chance do Zé, né, mas o Zé não conseguiu bater, né, não, não conseguiu bater, mas não conseguiu fazer o gol, ele bateu por cima. E aí depois o jogo ficou lento, né, um jogo arrastado. Eu falei, gente, estava com medo desse jogo do Palmeiras. Até os 19 minutos o Wesley fazer o gol, aproveitou aí no erro do adversário, né, ele deu uma arrancada e conseguiu fazer o gol, méritos para o Wesley. Eu vi muita gente falando, ah, hoje a gente fez dois gols aproveitando erros do atleta goianiense. Sim, concordo, mas não podemos desmerecer o Palmeiras, porque vamos supor que no lugar do Wesley fosse um Daverson e um Borna. Vocês acham que teria saído esse gol? Eu acho que não. Para mim o Wesley está jogando muito, muito, por isso que sempre batia na tecla aqui, não entendia o porquê que ele tinha perdido, né, a titularidade, o Luxemburgo vinha deixando ali no banco. Então, para mim o Wesley é titular absoluto do Palmeiras, é quem está salvando o Palmeiras ali, ele tem velocidade, ele bate bem na bola, ao contrário do Rony. O Rony tem um pouco de velocidade, coitada, às vezes eu vejo que ele até tem um pouco de vontade, mas não rola. Ele, se eu não me engano, ele até chutou em cima do goleiro no primeiro tempo, né, não fez nada, não saiu o gol. E o único ponto negativo do primeiro tempo, que eu queria pontuar aqui para vocês, é que eu vi o Palmeiras dando muitos chutões, né, e por isso que o Palmeiras acabava dando muito a bola para o Atlético Goianiense, que teve uma posse de bola maior, se não foi maior, foi ali pau a pau com o Palmeiras no primeiro tempo. Acho que teve algumas chances a mais que o Palmeiras, mas o Atlético Goianiense bem ruimzinho também, bem ruimzinho hoje também, errando praticamente tudo, e o Palmeiras acabou aproveitando essa oportunidade, né, e acabou goleando, 3x0 para mim é goleada. Mas o primeiro, ah, um lance também do primeiro tempo que eu anotei aqui para falar para vocês, que eu vi muita gente reclamando do Luan, e, ah, o Luan levou aquele cartão, poderia ter sido expulso, mas, gente, para mim aquele erro ali não foi do Luan, e sim do Patrick de Paula, que viu o Luan numa fogueira, viu que o jogador do Atlético Goianiense estava chegando, e tocou para ele, pô, joga a bola para a lateral, dá chutão, não sei, mas ele recuou a bola para o Luan, e o Luan foi tentar, né, com medo ali do jogador do Atlético Goianiense chegar, e ele foi com tudo, e acabou atrasando, e chutou a barriga, né, do jogador, levou o cartão amarelo, porque ele não teve intenção, tanto que ele estava olhando para a bola, mas para mim o erro foi do Patrick de Paula, que já é o segundo jogo do Patrick de Paula, que eu reclamo, eu estou vendo ele muito disperso no jogo, não é o mesmo cara que gosta de chutar para o gol, eu vi ele muito sumido hoje na partida, eu elogiava muito o Patrick de Paula, porque eu sempre falei que ele tem um bom chute, é um jogador que arrisca muito no Palmeiras, mas eu não vi ele fazendo isso nos últimos jogos, aí eu vi algumas pessoas dizendo que poderia ser, ah, porque ele está sentindo falta do Luxemburgo, não acho, eu acho que assim, ah, pode ser que é porque o Luxemburgo estava sendo treinado de uma forma, tá, mas e a vontade do cara, né, e a raça ali, pô, não dá na técnica, vamos na raça, e eu não vi isso do Patrick de Paula, então, está deixando a desejar, não é porque é da base que eu não vou comentar, não é porque é da base que eu vou deixar de falar, ainda acho que tem muito potencial, não estou pedindo a saída dele, calma gente, calma, por favor, eu só acho que ele pode mostrar um pouco mais, e é assim, a minha opinião sobre o Patrick de Paula, eu queria saber a de vocês também, inclusive essa falta do Luan, gerou uma cobrança, né, de bola na trave, quase, a bola entrou, mas enfim, a gente foi para o segundo tempo aí, o Cebola, que muita gente está elogiando o Cebola já, falando que o time do Cebola é muito melhor do que o time do Luxemburgo, que ele fez muito mais aí nesses dois jogos, é realmente, gente, eu vejo, gente, desculpa o barulho aqui, que tem alguém ligando um carrinho aqui, um carrinho não, né, um, ai meu Deus do céu, parece o barulho de um chevetinho, né, é um carro, deixa de ser carro, né, enfim, vamos falar do jogo aqui, perdi a concentração, é, muita gente falando do Cebola, que o Cebola, que o time do Cebola está muito mais compacto do que o time do Luxemburgo, é que assim, eu vi um Palmeiras muito mais organizado, isso é fato, muito mais organizado, muito mais atento também, esse é o diferencial do time do Luxemburgo, eu vi alguns erros, mas eu vi erros individuais, e também vi um pouquinho, também vi o Palmeiras com um pouquinho mais de vontade, inclusive eu achei que o Lucas Lima no segundo tempo entrou super bem, mas vamos lá, vamos por parte, né, aos nove minutos já, teve um gol do Luiz Adriano, que foi o que o goleiro saiu erradíssimo, o Luiz Adriano aproveitou, e fez o gol, no erro do adversário, mas o Luiz Adriano conseguiu fazer, é o que eu falei do Wesley, talvez se fosse outros jogadores ali, não teriam conseguido fazer o gol, mesmo estando cara a cara, que eu já vi Daverson, Borra, Fulano, Ciclano, até o William perdendo gols, praticamente feitos, né, então não posso desmerecer aqui, o Luiz Adriano, que aos 18 minutos fez um golaço, gente, que golaço que o Luiz Adriano fez, palmas para o Luiz Adriano, em um cruzamento, né, do, do Gabriel Menino, que pra mim, acho que o Gabriel Menino achou o espaço dele ali, na lateral direita do Palmeiras, não quero que Mike volta nunca mais, nem Marcos Rocha, tô feliz ali, com o Gabriel Menino, achei ok, então eu vi o Palmeiras no segundo tempo, com mais posse de bola, e aos 27 minutos, o Cebola resolveu mudar um pouco o Palmeiras, colocando o Lucas Lima e o William, e tirando o Veiga, e o Luiz Adriano, e depois ele, depois também ele colocou o Ramires, e o Scarpa, e tirou o Patrick de Paula, e colocou, e tirou o Wesley também, é, Patrick de Paula, Wesley, e entrou o Ramires, e Scarpa, o Scarpa que logo depois de ter entrado, fez uma falta que, muita gente falou que seria pra vermelho, mas não achei gente, eu acho que foi uma entrada forte, foi, mas ele tava tentando drible ali, ele não tava nem olhando pro jogador, ele tava olhando pra bola, então assim, eu acho que o cartão amarelo foi de bom tamanho, né, e assim, o Lucas Lima que eu falei pra vocês, que entrou bem no jogo, até teve uma bola dele na trave, aqui no finalzinho, então o Palmeiras poderia hoje ter feito 4 gols novamente, mas ficamos com 3, tá ótimo gente, pra gente que vinha perdendo aí, a 4 jogos, né, a gente que vinha a 4 jogos aí, sem vitória, né, e pra mim importantíssima essa vitória hoje do Palmeiras, porque dá um alívio, a gente pode respirar, estávamos todos aqui com medo, porque o Palmeiras poderia sim entrar, ah, entrar na zona de rebaixamento é difícil, mas poderia despencar muito mais, e até uma vaga na Libertadores seria difícil, Cássia, dá pra sonhar com o título, dá pra empolgar, gente, é difícil falar isso, né, é lógico que a gente fica feliz, a gente tá esperando aí, a chegada do novo técnico, que tá uma novela, uns dizem que é honrais, e outros dizem que o Palmeiras tá tentando, é o Kik Setien também, que eu trouxe aqui pra vocês, mas parece que o Heise é a primeira opção, que ele já tinha dado, uns dizem que ele já tinha dado a resposta, e que ele falou que queria analisar o elenco do Palmeiras, outros dizem que o Palmeiras nem chegou a fazer proposta, então sim, gente, tá um diz-me-diz, e eu não, por isso que eu nem acabei gravando pra vocês, porque eu preciso ter algo concreto também, não adianta eu ficar aqui falando o que eu não sei, e assim que tiver algo concreto, não, o Palmeiras, agora é certo, tá só esperando mesmo, ele disse sim, ou ele disse não, ou ele descartou o Palmeiras, aí eu trago pra vocês, a gente vai falar um pouquinho ainda de técnico, acredito que durante essa semana, mas eu acho que esse resultado hoje foi pra respirar, pro torcedor do Palmeiras ficar mais feliz, estamos aí vindo de duas vitórias, eu acho que o sorteio da Libertadores foi favorável ao Palmeiras, por mais que eu fiz um vídeo e falei que eu não acho que tem adversário fácil, mas a torcida tá feliz com o adversário que o Palmeiras pegou, isso com certeza, sem desmerecer o adversário, porque o Palmeiras é cheio de dar as parmeradas dele, mas eu acho que já pra gente ter uma semana tranquila até quinta-feira, principalmente se o Palmeiras acertar com o técnico que a torcida quer, que é o Raiz, eu já falei pra vocês que quase 100% da torcida tá pedindo a vinda dele, então é unanimidade e eu acho que seria um bom cara, um bom técnico pra chegar agora e dar jeito nesse Palmeiras aí. Então deixa a opinião de vocês que é sempre muito importante, gente, eu vejo vocês aí durante a semana com mais informações do Palmeiras, um beijo no coração, gente, tô vermelha aqui de calor, tá, que eu tenho que fechar todas as portas pra gravar, mas tamo junto, a gente se vê aí durante a semana, um beijo no coração de vocês, até mais e avante palestra!